Olá, pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Estou chegando com cinco temas desse dia dez de março de dois mil e vinte e dois, pra gente tratar aqui com vocês. Hoje eu vou falar sobre o campeonato goiano, vou falar dos três jogos dos times da capital, a vitória do Goiás, a vitória do Atlético e a vitória do Vila Nova. Vou falar sobre o Eduardo Souza, novo técnico da equipe da Aparecidense e sobre o Vasco da Gama, o décimo time, décimo, gente, décimo time da Série B a ser eliminado na edição da Copa do Brasil dois mil e vinte e dois. Pois é, vamos começar falando do Goianão. Antes, se inscreva no canal, ative as notificações, participe nos comentários, me siga também nas outras redes sociais, Instagram, Twitter, é arroba André Isaac, também tem o blog andreisac.com.br, no Facebook, facebook.com.br andreisac. Vamos lá? Vou começar aqui com esse jogo, gente. Vou começar com o jogo do Goiás. O Goiás, que na minha opinião, é um time que está praticando o melhor futebol do campeonato goiano. Enfrentou a equipe do craque de Catalão. Havia, é claro, a dúvida de como seria o Goiás enfrentando os times do Grupo B. Antes, você tem que mostrar aí esses lances de impedimento, né? Aí o erro clamoroso do bandeira, do auxiliar. O Pedro Raul tinha condição legal nesse lance e, como paralisou, ele chutou de qualquer jeito, ele poderia ter feito o gol. Olha aí, ó. Olha como a condição dele era boa, ó. Dei a pausa aqui, ó. Condição dele super legal. E aí, acabaram dando esse impedimento. Se não bastasse, logo depois aconteceu de novo, ó. Essa jogada aí do Vinícius. Aí o Vinícius lançou, o Pedro Raul recebeu e fez o gol. E o gol foi invalidado. Porque o auxiliar, de novo, acabou marcando o impedimento. E o Goiás ficou em cima o tempo todo. O Goiás jogou com uma formação ofensiva, mais uma vez. Jogou com o Luan, jogou com o Vinícius, com o Pedro Raul e com o Nicolas. O Luan um pouco mais no meio campo. E aí ficou aquela dúvida. Puxa vida, será que isso é ruim para o Goiás? Será que o time não vai ficar vulnerável? Acabou sendo ruim para o crack. Olha aí o lance da bola no travessão do Nicolas. Porque o Goiás atacou o tempo todo. O Goiás, ele se movimentou muito bem com o Luan, com o Vinícius, com o Pedro Raul, com o Nicolas e acabou vencendo a partida. E venceu uma equipe que deu trabalho para todos os seus adversários na primeira fase do campeonato. E o Goiás acabou vencendo com sobras. Jogada do Vinícius aí, gol do Pedro Raul. O esquema com dois centroavantes está dando certo. Está sendo interessante. O Goiás está ganhando um meia, que é o Luan. O Elvis ainda não está 100%, porque teve problemas particulares e ficou no banco de reservas mais uma vez. E o Nicolas continua jogando muito. Então, o setor ofensivo do Goiás, no terceiro jogo comandado pelo técnico Bruno Pivete, com terceira formação diferente, vai se dando bem. Esse aí é o lance que aconteceu. O pênalti, né? O pênalti marcado em cima do Nicolas. Ele vai e domina a bola. O zagueiro vai e atinge o pé dele. E o árbitro estava muito bem posicionado e acabou marcando o pênalti. O Nicolas foi para a cobrança e acabou fazendo o segundo gol da equipe do Goiás. O Goiás venceu por 3 a 0. Poderia ter vencido por mais. Não fosse o erro de arbitragem. E também, se não fosse o problema da queda da energia elétrica, na queda da iluminação, lá no estádio Genevino da Fonseca. E também, se tivesse um gramado melhor, numa condição para o Goiás desenvolver melhor ainda só o seu toque de bola, a vitória poderia ter sido muito mais elástica. É por isso que eu coloquei no Twitter, craque ex-goianão. Porque o Goiás vai se classificar e se classifica com sobras, praticando o melhor futebol do Campeonato Goiânico. E um time que cresceu durante a competição. No primeiro jogo não foi esse, não. O primeiro jogo foi mal, lá contra o Grêmio Anápolis. O segundo jogo perdeu para o Anápolis. E do terceiro jogo em diante, passou a crescer ainda mais. Outro motivo que o Goiás poderia ter feito até mais de 3 a 0 foi esse aí. Teve a expulsão. Nessa situação aí, nesse lance, estava 2 a 0. O Felipe Bastos, que bate muito bem na bola, mandou para a área. O Caio Vinícius escorou. E o Pedro Raul fez o terceiro gol. E aí, alguns minutos depois, acabou a energia. Ficou 3 a 0. E aí, agora, no jogo de volta, o craque de Catalão precisa vencer por três gols de diferença para levar para os pênaltis ou por quatro gols de diferença para levar para o tempo normal. Ou seja, né, gente? O Goiás já é semifinalista do campeonato. E eu disse que o Goiás está praticando o melhor futebol do Goianão. Depois do Goiás, quem está jogando melhor, na minha opinião, está fazendo um campeonato bom, na segunda posição de futebol apresentada, é a equipe do Vila Nova, apesar de oscilar em um ou outro jogo. E, na minha opinião, o Vila Nova oscilou em jogos que poderia oscilar. E, nesse jogo contra a equipe do Goianésia, pegou uma pedreira. O Goianésia se classificou, assim, por exclusão no campeonato, se classificou pela fragilidade dos seus adversários, dos seus concorrentes, se classificou na quarta posição do Grupo A. O Vila Nova foi o primeiro do Grupo B. Mas aí, chega nessa fase, aí zerou, né, meu amigo? Eles querem fazer bonito no campeonato. E eles têm alguns jogadores de qualidade. Aí você vê o primeiro gol do Vila Nova com o Vitor Andrade, que está me surpreendendo. Está muito bem na equipe do Vila. Os últimos jogos dele muito bem. Ontem ele foi, mais uma vez, o principal jogador de ataque da equipe do Vila. Um jogador que chama a responsabilidade, que parte para cima. Nesse lance aí, desse gol, ele carregou a bola desde o meio campo. O Wagner passa, puxa a marcação e ele vai e chuta no canto do goleiro Vilar, fazendo o primeiro gol da equipe do Vila. Depois teve o empate. E o Joãozinho, que é bom jogador, que vale a pena os times do futebol goiano, que participam do campeonato nacional, ficarem de olho. Vila Nova, Aparecidense, não digo, às vezes, o Atlético, o Goiás, por causa do nível da Série A. Mas os times que vão participar da Série D do Campeonato Brasileiro, da Série C, Aparecidense da Série B, o Vila, podem ficar de olho no Joãozinho, o atilheiro do campeonato, ele subiu aí e acabou fazendo um gol muito bonito. E aí o Vila conseguiu fazer o gol da vitória no final com o garoto João Luca. Já vou pular para o gol aqui, mostrar aqui para vocês. O técnico Igor Magalhães não desistiu em nenhum momento. Não desistiu em nenhum momento. Fez alterações e continuou deixando o time ofensivo. E o João Lucas fez o gol da vitória da equipe do Vila Nova, que dá a vantagem do time de, com o empate, no final de semana, com a equipe do Goianésia, de conquistar a classificação para a semifinal do Campeonato Goiano. Mas é importante vencer, né? É importante vencer, porque senão pode pegar já o Goiás na próxima fase. E se o Vila Nova vencer, ele não pega o Goiás na próxima fase. Se o Vila Nova e o Atlético vencerem e o Anápolis vencerem, passarem para a semifinal, é bem provável, aí nessa condição, a semifinal do Campeonato fica entre Goiás e Atlético. Então, nesse final de semana, nós vamos saber o que vai rolar. E por falar em Atlético, está aqui o Dragão, as imagens do jogo do Atlético, que jogou mal, mas venceu o Morrinhos. Gente, eu estou preocupado com a equipe do Atlético, já pensando no Campeonato Brasileiro. O time, até agora, não conseguiu se acertar na competição. E a cada jogo que passa, a gente vê o Atlético com pouca evolução em relação ao jogo anterior, ou às vezes, nada de evolução. O time tem muita dificuldade no setor de criação, o time tem muita dificuldade no setor de ataque. O setor defensivo, a gente não está tendo uma ideia do que ele pode representar quando enfrentar uma equipe mais qualificada. Eu sei que o Atlético, em termos de conjunto, de entrosamento, de estratégia, tem que melhorar bastante. O time ainda vive algumas turbulências, como essa situação do De La Torre. Não é normal, um jogador com apenas nove jogos, jogador qualificado, que fez 24 gols na temporada passada, ser descartado, igual está sendo descartado o De La Torre. O Brian Montenegro, jogador que produziu muito menos aí nesse período. Ele entrou aí nesse jogo, fez o gol, mas ele tem muito mais oportunidade que ele. Então, o Atlético está precisando resolver essas situações e escolher um time titular, escolher uma estratégia para, assim, crescer no campeonato. E aconteceu o gol aos 52 minutos do segundo tempo. Foi no último lance do jogo. Esse aí foi o penúltimo, que quase saiu um gol contra. E aí aconteceu o escanteio aos 52 minutos do segundo tempo. A vitória do Atlético até que foi merecida, em virtude da postura da equipe do Morrinhos, até fazendo cera no jogo, segurando, retardando muito o jogo, administrando para terminar com o empate, para tentar empatar de novo em Goiânia e levar para os pênaltis. Então, eles acabaram tomando o castigo. O Atlético, embora tenha as suas dificuldades, foi o time que buscou a vitória praticamente o jogo inteiro. Então, estão aí os jogos do campeonato goiano da fase quarta de final. Agora, eu vou falar do Eduardo Souza, que é o novo técnico da equipe da Aparecidência. Foi contratado o Eduardo Souza, ele que era auxiliar da Comissão Permanente do Atlético, nas últimas três temporadas. E nas últimas três temporadas, ele comandou a equipe em alguns jogos. Ao todo, por exemplo, na Série A, ele comandou o time em 12 jogos. Então, o presidente da Aparecidência, o Elvis Mendes, ele contratou o Eduardo Souza, justamente por causa dessa experiência de trabalhar no Atlético Goianiense e até numa Série A de Campeonato Brasileiro. Aí tem Campeonato Goiano, tem Copa do Brasil, tem Copa Sul-Americana. Então, essa experiência é que o Elvis Mendes quer levar para a equipe da Aparecidência. E outra questão, outra qualidade observada pela Aparecidência para a contratação do Eduardo Souza é o fato de que ele fazia parte da Comissão Permanente que ajudava o Adson Batista a captar jogadores, a observar reforços por esse Brasil afora. Então, essa experiência, o Elvis está querendo também, lá na equipe da Aparecidência. E o Eduardo Souza vai ter agora a sua primeira oportunidade real, assim como treinador de futebol, seguindo a carreira solo, já que essa foi a informação de que ele tinha optado por isso, profissionalmente, assim que decidiu pela sua saída do Atlético Goianiense. Gente, o Vasco da Gama está desclassificado da Copa do Brasil. É nada mais, nada menos do que a décima equipe da Série B a ser desclassificada da competição. De 18 que participaram do campeonato. O Ituano e a equipe do Brusque, eles não participaram da Copa do Brasil, pois não conseguiram classificação através dos estaduais e nem tiveram ranking para isso. Então, de 18, 10 eliminados. Restam apenas sete nessa fase e mais um para estrear na próxima fase, que é o Bahia. Ó, eliminados. Chapecoense para o Motoclube, Grêmio para o Mirassol, Londrina para o Ceilândia, Operário de Ponta Grossa para o Real Noroeste do Espírito Santo, Novo Horizontino para Tunaluso do Pará, o Esporte para o Altos do Piauí, o CRB para a Portuguesa da Ilha do Governador, Rio de Janeiro, o Náutico para o Tocantinópolis, a Ponte Preta eliminada para o FC Cascavel do Paraná, e o Vasco da Gama eliminado para a equipe da Juazeirense, nos pênaltis 4x2, com o eterno goleiro Rodrigo Calaça, fazendo duas defesas, 41 anos de idade. No ano passado ele fez também defesas para a equipe da Juazeirense na desclassificação da equipe do Cruzeiro, então mostra que não é uma obra do acaso. Então não é uma questão de sorte, não é uma questão de momento. O Rodrigo Calaça sempre foi um bom goleiro. E ainda restam da Série B, Guarani e Vila Nova, então pelo menos da Série B ainda vai cair mais um, né? Guarani ou Vila Nova que se enfrentam. O Sampaio Corrêa que pega a portuguesa carioca, a Tombense que pega o motoclube, o Cruzeiro que enfrenta o Tum Tum do Maranhão, o CSA que em casa enfrenta o Pai Sandu, e o Criciúma que vai enfrentar o Goiás no estádio da Serrinha na próxima quinta-feira. Tá certo, pessoal? Esses foram os cinco temas desse dia 10 de março de 2022. Até a próxima, galera!